E aí, galerinha que curte os meus vídeos, tudo bem com vocês? Obrigado pelo carinho de sempre aí, dando as suas curtidas aí no meu vídeo. Eu fico muito feliz, hein? Obrigado mesmo. Uma hora eu ainda vou dar um salve aí pra galera, tá bom? Porque precisa, né, dar um auxílio pra vocês. Pô, vocês me dão esse prazer de assistir meus vídeos chatos e eu não vou nem dar um salve pra vocês. Rapaz que pediu pra falar dele aqui, lá de Colina. Eu nasci em Jaborandia, você não conhece, né? Pensa numa cidade. Quando Deus tava criando o mundo, chegou no sétimo dia, que já tinha terminado tudo, que já foi descansar e falou Jaborandia. Aí criou Jaborandia. Pensa numa cidade, ó, desse tamanho. Tem um bairro lá em cima, onde fica o cemitério, que chama Dedão. Ó, você mora, mora aqui no Dedão, pô, meu. Pensa num bairro esquisito, Dedão. Aí os outros bairros eu nem sei. Acho que a cidade não tem nem bairro, né? Porque é desse tamanzinho. Lá na ponta chama Dedão e depois o resto é carcanhar. Sola do pé, de Ediminguim, sei lá. Ou seja, Jaborandia. É o ovinho. Jaborandiii. Não tenho tanta saudade da cidade onde eu nasci. Mas o papo não é esse não, filho. Eu queria mostrar pra vocês essa presepada que eu fiz aqui. Olha a presepada, ó. Olha aqui pra você ver. Eu fiz uma impressora de madeira. Eu vou te explicar já como é que foi que eu fiz. Eu tenho uma máquina. Essa maquininha chama Tupia. É de fresar madeira, fazer cortinho em madeira, coisa e tal, né? Ela vai assim, né? Ela é assim, né? Agora eu vou tirar aqui o bagulho. Vou mostrar pra você direitinho. Porque se você é Zé Ruel, você não entende essas coisas. Ó, ela é assim, ó, na verdade, certo? Você trabalha com ela assim, ó. Aí você vai, faz os risquinhos na madeira. Você trabalha. Aí tem os gabaritos dela aqui, assim, que é pra você fazer... Coloca mais essa peça aqui, ó. Tá vendo? Que é pra você fazer o bagulho, cortar na medida certa. Enfim, é a ferramenta de trabalhar com madeira. Aí uma pessoa me pediu uma tábua de carne, uma tora, assim, ó. Aí eu falei, pô, meu, eu preciso planear esse negócio. Como é que eu vou fazer? Se eu pegar a planeadeira, que é esse negócio aqui, ó, pera aí. A gente não tem tudo as ferramentas. Isso aqui, ó, não vai dar certo. Ela vai passar... Nham, nham, mas vai ficar meio ondulado. Eu falei, não, eu preciso fazer o negócio ficar certinho. Aí que eu fiz, eu bolei essa impressora aqui, ó. Esse bagulho aqui, ó. Vou te mostrar pra você já, como é que foi que eu fiz. Que às vezes você também tá assistindo meu canal aí, gosta de mexer com negócio de madeira. É simples de tudo, ó. Eu peguei a própria tupia, fiz um risco aqui, ó. Sai até lá do outro lado, no meio certinho. Depois eu peguei esses dois toquinhos aqui, ó. Pus aqui no esquadro certinho, fiz esse negócio aqui, ó. Aí o que acontece? Essa parte aqui da tupia, esse negócio aqui, ó. Você tira. Você encaixa ele aqui, ó. Tá vendo, ó. Encaixa ele aqui, ó. Encaixa aí, Zé, velho. Faz eu passar vergonha, não. Aí vai ficar aqui, ó. Né? Tá certo? Aí, você vai encaixar ele aqui, ó. Você vai encaixar ele. Aí eu peguei esses dois ferros aqui, ó. Coloquei ele aqui, não fiz nada de mesa, nada, não. Tá preso com sargento, tá vendo? Tá mais ou menos aqui. É só pra fazer uma peça. Então eu não vou perder tempo em fazer a máquina. Aí esse bagulho encaixa aqui, ó. Tá vendo? Aí a tupia, você encaixa ela aqui, ó. Pronto, encaixou. Aí a pedra de madeira, você coloca limpa aqui direitinho. Que tem que ser uma superfície lisa, né? Não pode tá sujo. Tem que tá certinho. Aí põe a madeira aqui, ó. E vem com a tupia. Ela encaixou aqui. Aí você pega, você faz o seguinte. Você pega o lado mais baixo da madeira. O lado mais baixo. Porque ela vai tá tudo torta, essa madeira. Você pega o lado mais baixo. E regula a altura da tupia. Encostou. Trava. Aí você liga ela. E vai passando. Você vai passando ela assim, ó. Você liga ela aqui, ó. Mas eu já fiz, já ficou certinho, já. Eu não vou mexer mais nela. Olha, já ficou certinho. Olha, já ficou retinho e tal. Agora eu só vou esperar ela secar um pouquinho, que ela tá meia úmida. E vou fazer o acabamento nela. Passar um verniz, lixar. Ela vai ficar bonitinha. Tá entendendo? Como é que é que a gente tem que trabalhar? Porque as pessoas pedem as coisas pra mim. Tem gente que pede coisa fora do comum. Você fala, pô. Ou não tem essa ferramenta. Aí você tem que bolar um jeito. Fazer a ferramenta pra depois fazer o negócio. É igual isso aqui, ó. Ó aqui, ó. Vou pegar mais um negócio aqui pra você ver. Pera aí, ó. Isso aqui também é mais uma ferramenta que eu tive que fazer pra fazer um serviço pra um rapaz. Pra dobrar vergalhão. Ó aqui, ó. Aqui no meio vai... Eu tenho um pequenininho. Eu vou mostrar pra você. Pera aí. Olha aí, ó. O pequenininho. O pequenininho fica assim, ó. É um vídeo aí no meu canal aí mostrando esse negócio aqui. Tá vendo? O pequenininho fica assim. É dois ferrinhos aqui no meio. Mais um ferrinho ensordado aqui do lado. E esse ferro ensordado aqui, ó. Então você põe o vergalhão aqui assim. Cata e... Ele puxa, vira na medida que você quiser. Você faz até círculos se você quiser. Então o meu trabalho é esse aí. Eu vou fazendo as coisas do jeito que... As pessoas pedem. E a gente faz. Esse é que eu gosto de fazer. Só que a cabeça frita, hein. Nossa. Nossa, rapaz. Tem dia que não dá. Tem dia que você tá mexendo assim. Você fala. O que que eu vou fazer? Aí o telefone toca. Você atende. Aí o cara vem cobrar água. O carteiro vem, passa, joga o talão da luz. Você fica preocupado. Aí a cabeça não funciona. Aí a cabeça não funciona. Aí você sabe o que eu faço? Quando eu tô muito assim. Eu pego a minha cachorra. Inclusive tem uns pião aí que eu vou te falar. Ah, é. Seu Zé Ruela, viu. A minha cachorra. Eu tinha acabado de andar com a minha cachorra. Minha cachorra chegou em casa. Ela tava com fome. Comeu. Aí ela tava cansada. Aí ela deitou e ficou lá assim, ó. Aí eu passei com a câmera assim. E aí, cachorra. Tudo bem? Come osso de galinha. E o nego já comentou lá embaixo. Eu tô achando ela muito triste. Coitadinha. Um husk sibeliano amarrado. Isso é uma judiação. Ô, Zé Ruela. Deixa eu só explicar um negócio pra você aí. Na frente da minha casa, tem um terreno que dá 10x10. Gigante. E ele tem uma tela. Em volta, tudinho assim, ó. De dia ela fica lá, correndo. Lá dentro tem bola. Tem câmera de ar de carro. Pra ela rasgar. Tem de tudo. E eu entro lá dentro e corro com ela também. As crianças do bairro entram lá dentro e correm com ela também. Pensa numa cachorra feliz. Ela não quer ficar em lugar nenhum no mundo. Só aqui mesmo. E aqui, quando eu trago ela pra cá, pra ela ficar aqui dentro de casa, aqui no meu quintal. Eu peguei um arame de 10 metros. Coloquei lá na ponta e coloquei lá no final. Assim, ó. E prendi as duas pontas. Aí eu pus a corrente dela. Quer dizer, ela corre o quintal todinho. Pra lá e pra cá. Ela não fica presa, amarrada num pedacinho de corrente. Eu vou te explicar o negócio. Esse negócio é problema, meu filho. Eu não sei onde você mora, se é assim. Ó. Aqui é assim. Essa cachorra, ela... Você compra ela no mercado. Lá na loja. Lá onde você vai comprar o pet. Tá lá pequenininha. A ex coloca um chip na bichinha. Chupa. Vai um chip. Ela é chipada. Depois esse chip vai registrado na prefeitura. E fica registrado no Japão inteiro. Se essa bichinha sumir, nego vai achar ela por satélite. E se acontecer alguma coisa com essa cachorra por aí dela machucar alguém, nego vai achar ela por satélite. E vai achar o C na tua casa. Mas esse cachorra é sua. Pensa num problema. E se ela escapa dessa corrente, ela não morde ninguém. Porque você não conhece. Husky, né? Só quer saber de brincar. Pensa num bobão. Pode sucer. Só quer saber de bater as patinhas. Ela vê uma criancinha na rua. Ela não quer border. Não quer fazer nada. Ela quer brincar. Só que... Pensa num leão. Não querendo brincar com a criancinha. A bicha dá uns pulos. Bate as duas patas no peito. Joga a criança de costas no chão. Sem maldade nenhuma. E aí o problema, meu filho. Dá até cadeia esse negócio. Então aqui no Japão o bagulho é sério. O bagulho tem que ficar amarrado. Preso. Dentro de casa. Dentro de casa eu saio pra trabalho. Quando eu volto não tem sofá. Não tem mais nada lá dentro. Ela destrói tudo. O bagulho é sério aqui. Mas a cachorra é bem tratada assim. Tem um pessoalzinho. Uns três ou quatro só. Não era nem pra dar bola pra isso. Mas não tem conteúdo pra pôr no vídeo. Eu falei, vamos falar da cachorra agora. A bichinha é chiqueteira. Tá bem tratada. E nós é feliz com ela. Eu tenho uma cachorra, cinco galinhas, três gatos. Tenho um papagaio e um periquito. Acabou, né? Eu tinha um peixinho. O peixinho morreu. Sabe por que o peixinho morreu? Aquário Marinho. Eu sempre gostei de Aquário Marinho. O peixinho morreu porque aqui faz muito frio. Então o aquecedor do aquário quebrou. No outro dia cedo, com aquele frio, quando eu fui acordar, Eu falei, mas o que que aconteceu? Céu. Quando eu olhei, o bichinho tava lá. Já dando as últimas. Falei, não. Aí eu fui ver o aquecedor. Deu problema no aquecedor. Do aquário. Ferrou, né, velho? Ferrou. É maquinário, maquinário. Tem gente internada no hospital lá, vivendo. Negócio de máquina. Hospital não pode ter problema nas máquinas. É 100% ok. Mas um para. Um, um, um... Uma energia falta, sei lá. Alguém tropeça no fio. O C, que é um Zé Ruela, vai lá no hospital. Arranca a tomada da máquina da pessoa que tá vivendo na máquina Pra carregar seu celular. Pra ver o Facebook e assistir nós. Clica no joinha. Segue nós no estragão. Eu não aguento esse negócio. Curte aí o canal. Espaya. Eu quero crescer. Eu queria ter 10 mil inscritos até o mês que vem. Será que nós conseguem, hein? Vamos ver se nós conseguem fazer um negócio desse. Pelo menos 10 mil, né? Se eu conseguir 10 mil, aí depois o negócio vai mais rápido. Xiu! Eu não quero ficar famoso. Eu quero ter bastante inscritos. Porque o canal do YouTube dá de indica. E eu preciso comprar uma GoPro. Eu tô filmando com celular, pô. Celular é um problema. Olha que qualidade de vídeo que fica. Uma bosta. Mas eu tô feliz. Eu tô feliz. Não tô achando ruim, não. É isso aí. Um beijo pra você. E eu só quero deixar aqui no finalzinho um recado pra você. Tudo que você for fazer na tua vida, coloque sempre Deus em primeiro lugar. Tá bom? As outras coisas vêm depois. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Não adianta você ficar se preocupando com outras coisas. Hoje em dia, nas igrejas que existem, o povo tá indo só nas igrejas pra pegar prosperidade, cura, melhora de vida. Só isso. Ninguém foca a vida em Deus. Nego, foca nesses bagulho aí. Não é assim não, meu filho. Não é assim não. Você tá achando que Deus vai deixar todo mundo feliz? Os apóstolos de Jesus Cristo. Você acha que eles foram tudo felizes da vida? Andava só de camelão traçado 4x4 com uns radião da hora instalado nos camelos? Nunca, meu filho. Eles sofreu pra caramba. E a morte dos caras, um morreu de cabeça pra baixo, outro cortaram a cabeça dele. É tudo morte ruim. Quer dizer, os apóstolos de Jesus Cristo. Tudo sofreu, você vai querer ficar nessa ideologia aí que você vai pedir as coisas pra Deus pra te dar o bem bom? Não é assim, meu filho. Não é assim. Deus, se ele achar que você vai ser rico, você vai ser rico. Mas se ele achar que você tem que ser pobre, você vai ser pobre. Ô, você tá louco da cabeça? Não é assim. Pensar, eu vou pedir pra Deus que se Deus me ajudar, eu vou ficar rico, eu vou falar, meus negócios vai dar certo. Não, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Ele é que decide. Não adianta você ficar pensando. Eu quero comprar um carro novo, zero bala, um carrão daquela. E se Deus falar assim, não, meu filho, eu não vou permitir que você compre esse carro, que você vai morrer. Tá batendo poste com ele. Ele, não vai deixar, não vai deixar. você não vai ter o carro. Não, mas eu quero, eu vou ficar querendo. Reclama lá. Vai lá reclamar com as autoridades do céu. Ai, uma hora eu vou fazer um vídeo explicando pra você só esses negócios de Deus. Aí você vai entender direitinho, tá? Ó, um beijo pra você, fica com Deus. Tchau.